Fala galera, Rolsalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com uma família de Alossauros. Na verdade uma família um pouco diferente porque eu estou de Alossauro Fragilis, na verdade eles estão de Alossauro Fragilis e eu estou de Alossauro Saurofaganax. Estamos aqui então numa gameplay épica, vamos ver se a gente consegue caçar alguma coisa e também achar o Bioma de Neve, galera. Estou vendo o Porta Sauros aqui, se não me engano o Bioma de Neve é para lá, mas eu acho que é para lá mesmo, tem uns diamantes lá. Aquele dinossauro pequeno que vocês estão vendo agora, que se levantou, ele é menor que um chante, na verdade ele é um chante, mas aqui eles colocaram de Edmontossauro. É só um chante um pouco mais veloz, eu diria. Vamos dar uma amizade aqui. Deixa eu ver se eu acho um outro carnívoro para a gente caçar, na verdade tem umas carcaças aqui. O cara está atacando o nosso time! Nossa, que isso? O cara veio do nada! Que isso? Ah, não, vamos pegar ele. Agora é uma ameaça. Atacou, vai ter que aguentar. O cara atacou a gente, nossa! Para quê? Ali, está indo para cima ainda, vamos pegar, vamos pegar. Nossa, ele deitou. Aí, já era, mordi. Tá, ele me tirou bastante vidro. Nossa! Ele é rápido, vocês viram isso? Espera aí, eu também sou rápido. Toma! Tirei bastante... Ele deve estar sangrando agora, eu tirei bastante vida dele. É, ele está, senão ele não ia parar assim. Vem, vem, vem! Corre, corre, isso, corre! Só corre, vem! Eu contra ele, no mano a mano. Ah, está fugindo? Para o amiguinho? Nossa! Ainda bem que ele errou, esse. Ha, ha, ha! Toma! Agora é contra o shunt aqui. Toma! Acertei ele. Perfeito. Eu não queria atacar vocês, mas vocês vieram para cima da gente. Caraca! Vamos ver se eu ataco... Nossa, ele quebrou a minha perna! Tá, ele vai sair, eu acho. Chegou um Giga. Boa, Giga. Ataca ele, Giga. Não ataca o meu parceiro, por favor. Será que ele está lutando com a gente? Aí, ele está lutando com a gente, boa! Boa! Isso aí. Só estou com a perna quebrada. Oh! Está mandando amizade? Tu atacou a gente, destruiu metade do meu bando e está mandando amizade. É sério isso? É sério... Nossa! O cara quebrou mais ainda a minha perna. Não acredito... Oh! Chegou os outros aí, ó. Boa! Caraca, está cheio de carcaça já aqui. Volta aqui. Ataca ele. O outro deitou ali, ficou só olhando. Esse shunt é duro na queda. Tu vê, ele já deve ter tomado mais de 100 mordidas, galera. Até do Giga, no início, estava atacando ele. Está todo mundo com a perna quebrada indo para cima do shunt. Beleza. Vou deitar aqui. O cara sumiu. Nossa! Foi abduzido. Não, não, não. Tá, a gente vai se recuperar aqui, galera. Vamos juntar toda aquela equipe e vamos para o bioma de neve. Já chega aqui de duelo com herbívoros. Só vou recuperar essa perna aqui e me reunir com a galera. Bom, galera, a gente já recuperou aqui, então, a nossa vida. Já está a nossa perna também. Está tudo ok, pessoal. Só tomar água um pouquinho aqui e se alimentar, mas... É, a gente vai ter que se alimentar, na verdade, por causa da expedição que a gente vai fazer até o mundo da neve. Muito legal, galera. Então, se preparem aí. Aí tem que tomar água porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá. A única coisa que eu sei é que tem uma surpresa lá muito colossal, eu diria. Então, já fiquem aí atentos o que a gente pode encontrar. O que será que deve ter, né, galera? Vocês devem estar bem curiosos, aí eu diria. Mas vocês vão ver daqui a pouquinho. A gente já vai para lá. Na verdade, já vou avisar aqui a galera e a gente já vai indo. Eu só não sei se vai ter outros dinossauros lá, então a gente vai ter que tomar muito cuidado quanto a isso. Já avisar a galera aqui, ó. Acho que eles vão entender. É. Bora. Acho que eles estão vindo, peraí. Ó, um já está terminando lá. Bora. O outro lá. Vamos lá então, galera. Vamos dar uma aceleradinha aqui, gastar um pouquinho da estamina. E deu. Está vindo todo mundo. Isso aí. Vamos entrar na nossa expedição agora, galera. Olha aqui. A entrada do lugar. Sinistra, né? E tem um... Tem um porta parado ali. Mas bom. Vamos entrar então aqui no mundo diamante. No mundo da neve. Olha que legal. Muito da hora. Vamos avançar aqui então. Está até escuro. Não sei se eu ligo a Night Vision. Acho que não preciso. Aqui a gente já consegue enxergar vestígios de neve. Aqui a gente já consegue enxergar vestígios de neve. Ai, 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 ai. Muito bom. Mas olha que... Olha que legal, galera. Parece Narnia isso aqui, sério. Parece Narnia. Ali eu estou vendo uma coisa muito colossal. Que é o que eu vou mostrar para vocês na verdade. Vamos entrar aqui então. A gente não pode se perder porque a mata aqui é densa. Muito densa. Não é bom conseguir enxergar. Vamos tentar atravessá-la. Tem que cuidar aqui, ó. Para não ficar preso também. Passar correndo aqui, ó. Opa. Aqui, beleza. É, eu acho que a gente está chegando. Onde eu quero chegar. Vamos por aqui. Entra aqui no meio. E... Eita, bati nas árvores. Socorro, estou preso. Aí, passei. Caraca, é difícil. Acho que é para cá. Ele está chegando, galera. Eu sinto isso. É aqui para cima. Dá mais uma corridinha aqui. Eu quero mostrar para vocês, galera. Uma carcaça. Não é uma carcaça. Na verdade, é uma ossada. Super gigante. Tipo, super gigante mesmo. Uma das maiores coisas que vocês nunca viram, na verdade. Olha aqui, galera. Olha o tamanho disso. Que dinossauro colossal vocês acham que é essa carcaça. Não tem como saber, na verdade, né? Eu acho. Mas parece ser de um puerta. Um titanossauro. Olha o tamanho disso. Isso que a gente está grande, galera. A gente não é pequeno. E aqui tem um lago congelado ainda por cima. Aqui resbala? Não, não resbala. Mas olha o tamanho disso, galera. É muito gigante. Tipo, muito gigante mesmo. Caraca. É imenso. É colossal. Eu perto disso não pareço nada. Eu sou uma formiga perto disso aí. Caraca, olha o tamanho. Nossa senhora. Sério. Isso aqui é épicamente épico. Porque é muito da hora. Olha isso. Nossa. É massa, galera. É massa, né? Dá para tomar água aqui? Eu não sabia disso. Espera aí. Tem outro halo aqui? Não acredito nisso. Tem outro alossauro... Saurofaganax aqui? O que é isso? E o pior é que está enchendo ainda a água, né? Ali a sede. Então é sinal que realmente dá para tomar. Está congelado esse lago. O que esse cara está fazendo aqui? Vou apertar N aqui, ó. Caso você não estiver enxergando. Qualquer coisa aumenta o brilho aí, pessoal. O que ajuda muito. A vocês enxergarem. Caso aqui não esteja. É que se eu ligar a Night Vision eu vou sossegar alguém. Vai tomar flashbang na cara. Vamos andar para cá? Olha esses cristais também, ó. Muito da hora. Gigante ainda. Grande. Bem maior que a gente. Diz que a gente é bem maior que o humano, galera. Lembrando. Caraca, muito legal. Muito da hora. Beleza. Vou deitar aqui e descansar um pouquinho. Porque eu já gastei todo o meu stamina. O cara vai seguir a gente, pelo visto. Eu acho que ele encontrou alguma coisa. Outra ossada? Caraca, outra ossada. Nossa. Essa aqui está mais sinistra, pessoal. Olha o tamanho disso. E tem até uma caverna ali. Nossa. Essa aqui está sinistra. Parece a outra. Mas eu acho que não dá para subir ali. Será que dá para subir em cima da ossada? Acho que não. Dá para tentar, mas eu não vou riscar. Primeiros vamos entrar... Primeiros? Primeiro? Vamos entrar aqui na caverna. Será que é uma caverna muito comprida? Talvez seja. Caraca, a gente está explorando muito bem esse ambiente. Sério. A gente teve um início aí de combate. Depois um... Um meio assim até final de exploração. Muito legal. Caraca, olha esse lugar. Sério. Nossa, sinistro. Será que tipo os humanos colocam os dinossauros aqui para lutarem? Pode ser também. Olha que legal isso. Deve ter alguma coisa lá em cima. Sei lá. Chegamos aqui no topo da caverna. Ali tem uma saída. Eu não sei para onde vai dar isso. Onde será que vai dar? Será que tem saída, aliás? Pode ter alguma coisa vermelha ali que eu estou vendo. Ué. What? O que é isso? Fim da linha, galera. Não dá mais para cair aqui. Porque se a gente caísse, a gente já era. Não dá para cair, mas... A gente não sobrevive. Wtf. Que lugar bugado. Até eu usei out aqui. Será? Alguém anda aí? Será? O que será que vai acontecer? Tem um dinossauro lá. Caído. Vermelhão. Vou cair. Foi. Ih. Sumiu. What? Sumiu no horizonte, galera. Olha lá. Se foi. Simplesmente se foi. Será que a gente pula também? Acho que eu vou pular, galera. Vamos lá. Vamos ver. Foi. Todo mundo se atirou agora. Será que a gente vai... Ficar caindo infinito? Caraca, olha o mapa. Agora ficou tudo branco. Já era, galera. Ih, vai ficar tudo branco mesmo. Sumiu. A gente sumiu, galera. Simplesmente desaparecemos. Caímos na neblina infinita. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado e se divertido deste início letrizante também de uma exploração aí no bioma da neve. Então, muito obrigado por assistirem até aqui. Eu espero que vocês cliquem aí no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assim você ajuda o canal a crescer ainda mais. Então, é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Até mais e tchau. Fiquem aí com essa queda livre infinita. Sumimos. Fui.